Você vai vencer Vai, vai, você Levante a mão direita, vai Vai, vai, você vai vencer Você vai vencer Vai, vai, você vai vencer Vai, vai, você vai vencer Irmãos, vai pra cima dele Em nome do Senhor O crente sempre é um vencedor Jesus vai te ajudar Não tem mais, o gigante vai cair Ele não vai resistir A unção de Deus que está em ti Você vai vencer Vai, vai, você vai vencer Vai, vai, você vai vencer Você vai vencer Vai, vai, você vai vencer Vai, vai, você vai vencer Um simples menino Um poeta, um sonhador Um ministro de louvor Um pastor, temente a Deus Davi não quis a armadura de Saúl Não, não, Davi não quis ouvir a voz Desses crente, esses crente desviados Sai pra lá Pegou a pedra e afunda Partiu pra cima do gigante E ele tombou Você vai vencer 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 Eeeeeeeeeeeeeeeeeee